mas é um hotel fazenda, pensa num lugarzinho massa, uma vez eu visitei lá uma empresa que eu trabalhava, hotel fazenda qual que é o nome lá? é um hotel fazenda mais famoso aqui da região de gaspara passa num lugarzinho pão demais rapaz, só essa vista aqui é da hora lá em cima lá eles pegaram o morro pra tirar a terra, então olha naquela casa ela que é torta, o fundamento dela ou será que o mato cobriu aqui e dá a impressão que é torta na realidade não é possível, até janela lá engraçado olha aí ó, ih rapaz pensa na força d'água né lá em cima é um, lá embaixo é um bueiro né município de Massaranduba tem uma plaquinha ali o cara que faz a divisa com o outro seguindo aqui né, essa nova central vai sair Massaranduba mesmo ali depois tem Luiz Alves o cara nunca vim pra cá, o que que tem aí né espécie de banana, uma lagoa um sítiozinho aí bom sítiozão né, depende do ponto de vista olha aí ó, tem umas casinha pra cá, agora mora aqui mesmo esse sítio eu vou sério tem um carro na garagem e um cachorro na Rorando então lá tem mais umas bicicletinhas o carro a aula não passa é, moradores de Blumenau que eu desconhecia que tinha moradia pra cá opa, o baú aqui tá, não sei se tá provendo a gravação mas o baú dá uma barulheira barulho solto esse baú, tem que dar uma apertada ali tem uma igreja lá cara, não é possível o casarão do Vale tem uma plaquinha aqui ó é uma cidade aqui velho, você que tá de brincadeira a cidade exagerei né, mas é uma vilinha ah, que eles já estão considerando uma saranduga mesmo Blumenau, Jaragal, Curitiba os cavalos tão bonitos aí ó, pro tranca aí ó um cavalo é uma égua, acho que é uma égua né curioso hein agora que eu tô aqui eu vou lá na entrada do casarão do Vale só pra ver qual que é boa car carrinho tem aqui, tem aqui ó, falou tudo porque éramosAFI The National Century eu arran非 um carcador eu beij oldizando aqui tá ruim aqui tá aqui, né aqui tá aqui eu tô com bastante então vai me dar essa E aí E aí E aí E aí E aí E aí e pediu calipto Rancho do Pesca esportiva, parada ciclista Lanche e bebida, xalai e locações para evento Costela e fogo de chama Aí sim, né? Olha o xalezinho lá Pô da hora, hein? Lugarzinho retirado, cara Pô, fica perto da minha casa Eu nem sabia que isso existia, cara Pedal, amigo de Luiz Alves Pô, era de eu chegar lá e bater no portão Eu falo, ó, posso entrar para mostrar aí o casarão Para o hotel, a fazenda Será que a galera ia deixar eu abrir? Imagina, só um Mostrando o espaço Os animais que eles devem ter lá Subligal Salão de festa Pô Você tem quadriciclo ou não Pô, você tá louco, cara Mas eu duvido muito Aquilo é a galera de Bumenau mesmo Mais fechada, assim, né? A pessoa fala que a galera do surco é um pouco mais fechada Tem todo mundo Tem todo mundo Depende do dia, né? Depende do dia Mas Mas agora eu não tenho tempo também Mas e quem sabe eu ia num sábado aí, ó É uma ideia, né? É uma ideia Mas eu vou chegar lá na porta ali só pra... Acho que chegamos, hein? É, chegamos Portão principal, 300 metros Casarão, hotel, fazenda Pô, mas pensa nessa lagoa, mano, ó A galera ali fazendo a caminhada Tem os... Pedalinho, né? Partindo a lagoa Tem estambável Tem estambável Siga 50 metros Pô, mais uma lagoa, cara Pensa num lugar grande, né? Pô, cara Que lugar massa, cara Nossa, eu nunca imaginava Tinha uma parada tão perto de casa Tá escrito aí Hidratação 100 metros Tem uma molecadinha chutando uma bola Cadê não sei se é cliente A piscina ali, ó Então... Mini toboágua ali Um escorregador com as crianças Tem uma placa aqui, ó Rota Santo Anjo Mostrando do bolo Se eu for por aqui, vai ser na... No Morro Santo Anjo, cara Não acredito Esse morrinho é da hora Já fui lá Você chegou aqui É a entrada, ó Não é gigante lá atrás, ó Um trator, acho que é Ó, um quadriciclo lá Galera de quadriciclo Seria da hora entrar e mostrar Fazer um tour, né? Será que vocês... É... Pra eles deixarem eu ver Vocês estão vendo esse jeitinho Que dá uma moral, né? Tem que... Sei lá Deixar nos comentários aí Fazer uma moral Cara, mas só ele saber essa rota Se tiver sair daqui, ó Ou por outro caminho Eu vou fazer, ó Pô, tem uma galera trabalhando lá Tem um maluco lá em cima do telhado O maluco é uma forma de expressão, né? Tá vendo? Trabalhador O cara tá molhando a grama Molecada jogando bola Tem lá... Tem mais um espaço lá Tem lá atrás Tem lá atrás, lá atrás Mais um casal lá atrás Deve ser cliente, né? Pô, que lugar massa, cara É de... É de mandar um atos aí E combinar, né? Pela placa ali, ó Circuito de cicloturismo Vale dos Encantos Pela placa, ó É possível Passar por uma saranduba E ir para o Jaragato Sul Por aqui, cara Só pela... Pela estrada de chão Da hora, hein? Eu vou fazer, cara Vou postar esse vídeo aqui Eu prometo pra vocês Que eu vou fazer essa rota aí Fazer de moto, é claro, né? Bike não é meu forte Só encher o tanque A revisão e bora Inclusive, cara Essa é uma parada que... Eu tenho que ir arrumar O cara vai num rolê desse É difícil, cara Ficar na mão, mas... Pô, esse pneu da moto furar E aí, como é que você troca? Eu não tenho ferramenta pra trocar Vai ter que até arrumar mecânico e tal Lógico, né? Aqui é pertinho, tá ligado? Mas eu penso nos rolês assim Ah, vou lá pro Atacama Vou lá pegar... Pra Mendoza, Patagônia E aí, vou de moto Pneu fura, mano Uma BR lá que eu tô a 100km de ajuda Sei lá, sem internet Não consigo ligar pra ninguém Sem área Meu amigo E aí? O que tu faz? O casal deu a volta, ó Quando eu tinha passado aqui eles estavam virando, né? Eles já deram uma volta, ó Daí sim, hein? O casal... Ativo, né? É isso aí Exercites, caminhem Viva, você coloca o movimento Saia do sofá, saia de casa, cara A gente não nasceu pra ficar parado não A gente não é uma árvore A gente tem que... A gente tem que... Inclusive uma outra pilha que eu quero fazer É correr aí uns 10km, né? Com frequência Pegar uma medalha Pô, cara, minha sogra tem um... Uma parede cheia de medalha, cara Isso é da hora, cara Claro que eu já fiz algumas corridas daí Só que eu nunca competi, né? Pra pegar medalha Mano, aquela é urubu? Aquela é urubu Tem que ter uma boa carnição, né? Tinha uns 20 urubus ali Ô, caramelo Qual é que é? Achei que ia dar um corridão já Uma casinha típica, né? Fazia tempo também que eu não via uma casinha dessa aí É, pra quem é, né? Blumenau Jaraguá do Sul, Curitiba Então aqui já deve ter saído de Blumenau, né? Nessa alçada pra cá Tudo no GPS É isso aí, cara Vou postar com frequência aí os vídeos no canal É isso aí Vou postar vídeo aí toda semana Conhecer os lugarzinhos Colocar em movimento Tava numa bad Desgraçada, cara Poxa, trabalho Casa, casa, trabalho Trabalho, casa, casa, trabalho Fechar dentro de um escritório Eu não nasci Agora eu sei Agora eu tenho certeza que seria um cavalo, né? E o outro é uma égua É, tem uma égua e dois cavalos O cavalo tava com três pés ali, viu? Quer dizer, cinco pés o lazarento, né? Mas é isso aí, cara Pô, conhecer lugar novo Ver um morro Ver um animal ali Passarinho Ver gente Pessoal interior aí, ó Fogão a lenha É isso aí, cara Essa é a vida Viu? Viu em cima o cachorro ali Filhote É isso aí, cara Tu vê Ó, um boizinho Tinha um burro lá em cima Se era um jumento Era burro, né? Qual que é a diferença De um burro e um jumento? Essa é a questão, né? Perguntas De conhecimento gerais Cara, eu já tinha Ouvido falar a definição Qual que era a diferença Pô, que massa aquele chalezinho Na em cima também Bonitão Tô pensando na vista aí, ó Deve ser mais Os caras acordavam a vista dessa Cara, eu me amarro nessas coisas, cara É, diz que me dá um, sei lá Um ânimo de viver Simplesmente conhecer coisas novas Cara, isso aqui dá dez Caímos na minha casa, é muito, cara E eu não conhecia, entendeu? Por quê? Por quê? Porque o cara fica ali A rotina Ah, quero viajar Mas viajar é muito caro Não tenho dinheiro agora Tem que pagar a máquina que tinha estragado Máquina de lavar roupa Estragado Passar no cartão Ah, o carro estragou Tá aqui Mais tanto no cartão Viajar como, né? Não precisa de muita coisa, cara Uma decisão Eu falei, cara Quer saber? Vamos lá dez minutinhos E fui Fui e voltei Com certeza Passou dois dez minutos, né? Quanto é que tempo que deu, será? Quanto tempo será que deu? Eu tô gravando aqui Eu não tô ligado no relógio, não Mas tá de boa Vai dar tempo de chegar no meu compromisso Porque mais de meia hora não deu É isso aí, cara Tem mais um rolê pra ir Conhecer uns lugares estranhos ali no meio do mato Mas lugar assim é bom, cara Tem família ali Caso por perto, né? É um lugar seguro, assim, não é... Também a gente tá falando de Santa Catarina, né? Comparado com outros lugares A gente tá na... Tem pontos a favor Olha o cachorrinho Lando um rolê Só com as orelhas pra fora E o focinho O cara já tá com freio bom aqui, né? Porque se derrapar Tudo bem que a rua era grande A gente tava caminhando Tá fazendo a curva bem aberta Graças a Deus Saúde aí Segurança Mais um rolezinho Concluído Agora se eu chegar no asfalto ali Se bem que tem mais perigo no asfalto do que aqui, né? Mas essas contas o cara não faz Se tu for ver Os riscos de avião Quando acontece uma fatalidade É 100, 50, 200 pessoas ali aqui Uma sacada só, né? É um strike, infelizmente O cara fica Pô, mano Isso aqui cair, isso aqui cair É... Pô, embaçado Isso aqui cair já era pra mim Mas se tu for ver Tem mais risco na estrada Que o cara tá dirigindo Seja de moto, seja de carro Tem muito mais risco, né? Perdão, de moto tem muito mais risco do que carro Eu não sei quais são os estátiques aí de acidentes Mas certamente que Hoje Você andar de avião mais seguro Do que você andar aqui Do que a BR Ainda mais se você pega Uma BR aí com movimento e tal Tipo... Uma BR estadual Uma BR federal Tem muito mais risco, né? É só tu colocar no noticiário Vai ter um acidente É complicado, cara Aqui é um lugar muito bonito também Não sei porquê, cara Mas eu acho muito bonito, olha só É curioso porque A olho nu, né? A olho nu você não consegue Expressar, né, cara? A beleza que você tá vendo pela câmera Até porque a GoPro tem essa visão angulo Lente angular Não consegue captar tanto Mas pensa no morro inclinado, ó Tem um cavaleinho lá em cima Tem mais um boizinho Uma lagoa aqui embaixo Uma mini lagoa lá no meio Pô, muito bonito aqui, cara Um vale, literalmente um vale, né? Toda vez que eu passo aqui eu acho bonito Mas é isso aí, cara Movimento... Movimento gera movimento, né? Vambora Vambora Vamos que vamos porque A vida não para, cara Um tempo não te espera ninguém E é isso aí Deus abençoe vocês, cara Muito bom gravar esse vídeo Muito bom estar aqui E... Se você quiser ver mais vídeos como esse Cara Se inscreve no canal, pô Entra aí O catarinense No Instagram, no Youtube E vamos conhecer esse Brasilzão Conhecer esse mundão afora Tem... Alguns lugares já gravados aqui no Canadá Da região de Santa Catarina E aí agora eu quero Me comprometer, inclusive Fazer um projeto maior Pra colocar vídeo aqui com frequência Cara, jogar vídeo aqui mesmo Com tudo E... Ir pra cima sem medo de... Sem medo de ser feliz, cara Não tenho nada a perder É... É... E a vida... Na verdade tem mais pra investir, né Porque eu acho que o movimento Te coloca... Num... No fluxo de coisas boas É isso aí, cara Acho que o objetivo é realmente conhecer Os lugares que Deus criou E continuar conhecendo a Deus E... Cara, tem uma vida mais leve Uma vida mais prazerosa Prazeres realmente que... Que nos nutrem Que fazem bem E não prazeres artificiais aí Que... Que nos levam pra... Lugares ruins A vida é boa, cara A vida é boa A vida é boa Se você tá numa vibe boa Pô, continua, cara Não perde fluxo E agora se você tiver numa vibe... ruim, cara Pô... Talvez você já passa muito tempo com o story na mão, cara Talvez você esteja vendo muito vídeo Talvez você esteja... Deixando que o seu prazer seja apenas... Entretenimento Informações... Mas, pô... Faz algo que tu gosta, cara Se você tá vendo esse vídeo aí... Por mais de 10 minutos... É bem provável que... Você goste, cara De natureza Você goste de trilha, de motovlog Sei lá, cara Faz alguma coisa do tipo que você goste também, entendeu? Intercala com o teu trabalho Dá uma moral, cara Faz o final de semana Mas não... Desanima não, cara A gente não pode deixar as coisas... Nos derrubarem E muitas vezes a gente precisa é de... Pessoas que nos digam isso Que nos levem pra frente Que nos impulsionem É o famoso ambiente E é isso aí, cara Vamos que vamos, hein? O tempo não espera ninguém Não vai esperar Se você não tomar uma decisão Não tomar uma atitude, cara As coisas não vão mudar Você precisa... Fazer algo a respeito E é isso aí, cara Agora, se você quiser ver esse canal aí... Crescer... Fica aí, se inscreve Vamos juntos Vamos crescer, vamos trabalhar, vamos viver Vamos aí fazer o bem Porque... Só o bem pra superar o mal Bora pra cima Bora pra cima Tchau Tchau, tchau